Jaime Garfinkel, do Grupo Porto, revela confiar no novo governo de Lula. O acionista da Porto, o empresário Jaime Garfinkel, concordou com a eleição de Lula, mesmo depois de votar em Jair Bolsonaro em 2018. O executivo se diz otimista com o governo do presidente eleito por quem optou no segundo turno. O empresário relatou que, na sua visão, não há risco de desencoragem fiscal na nova gestão de Lula, pois o assunto será amplamente discutido e o presidente não terá como gastar indiscriminadamente. Para Jaime, Lula precisa de tempo para anunciar seus ministros e Fernando Haddad à frente da economia não seria um problema. Para ter acesso a mais informações sobre o mercado de seguros, fique ligado aqui na TV CQCS e não esqueça de se inscrever no nosso canal.